Temos que apontar a ordem, arriscar a letra que não é, tipo, só vai até este sítio da música, arriscar o resto, que é para depois, quando for a fazer, imprimir uma folha já com as letras, tipo, três músicas misturadas, estás a ver? Para um gajo na andar a atrapalhar. Ok. Valeu. É que, como podem ver, reagiu daqui para o mundo. Qual é a tua função aqui, menina? A minha é procurar gato. Ok, boa. Já para mim há aqui gato. Ainda não. Não? Já vai a ver. Obrigado. Espera, vou te entrevistar aqui. E a tua função, qual é? Visualizar ela a trabalhar. A trabalhar, ok. Ok. Obrigado. Obrigado, família dos gatos. E tu é o quê? É o quê? Quero te perguntar alguma coisa. Não é? Sim. Vai, vai, vai. Marito, você agora tocará, eu agora afirmo. Posso fechar o ponto? Volta a bolsa. Vai, 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 volta. A minha é fazer migalha. É? Vai, água que cheia. Como eu vou, o que eu já vejo. E aí, vai, vai, para as formigas, virem como era. Ok. E eu vim vos escutaram. Já vamos. Olá, Vânia, estás preparada? Estou. Estou mais uma? É? Estás a ficar desfocada. Agora já foi buscar outra vez. Ok. Estás preparada então? Ok. Até já. Até já. Yeah! Poker Face. Oh, yeah! Oh, yeah! Maggie! Exatamente. Hello. I'm a Tarzan boy. Because eu gosto de estar de ramo em ramo. Because of you. Por isso é que eu sou Tarzan boy. You know what I mean? Anyway. Hey. Hello. 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 Halt. Halt. A gente vai mesmo cerca de um arco. A gente vai puxar o arco. A gente vai洲 de um arco e o arco. O arco! A gente vai fazer o arco. Tô fazendo o arco! A gente vai fazer o arco. O que é isso? A gente vai acabar uma outra banda, amada. Obrigado. 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 Olha, o que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? Olha, desapareceram todos. Olha, como podem ver, eles assustam-se. Eles assustam-se. Desapareceram todos. Desapareceram todos. O Hilário, olha, o que é que se está a passar? Isto... Isto... Ilário, isto é para o filme. Está tudo combinado. Vai, vai, vai... É... 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 Tom, 12, 13